É só você acreditar que tudo isso irá passar Recordações não mais Todo deserto tem assim e você vai prosseguir A vitória é certa Se você acreditar, tudo isso irá passar E o milagre vai acontecer Joio, som, martins, amor sem limites, volume 5 A adoração continua Você precisa acreditar Mesmo quando não haver uma resposta Você precisa insistir Mesmo quando todos dizem não O gigante vem ao chão O milagre acontece Deus faz caminhos pra você passar O impossível ele fará Eu não sei quais são os momentos que você está passando em sua vida Que sabe esteja emelha o deserto Vivendo em sequidão Mas hoje é chegado o seu momento Saia deste sofrimento O meu Deus esteja as mãos E te faz um campeão É só você acreditar Que tudo isso irá passar Recordações não mais Todo deserto tem assim e você vai prosseguir A vitória é certa A vitória é certa Se você acreditar Tudo isso irá passar E o milagre vai acontecer 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 É só você acreditar É só você acreditar É só você acreditar E tudo isso irá passar Recordações não mais Todo deserto tem assim e você vai prosseguir A vitória é certa Se você acreditar Se você acreditar Tudo isso irá passar E o milagre vai acontecer Se você acreditar Tudo isso irá passar E o milagre vai acontecer Vai acontecer Para fazer os esperações Se você vai abandonar As eras Marlo 2 2 3 3 2 Tratamentale Obrigado.